Andy e Gustavo pra jogar o jogo das frases. Nesse jogo, vocês vão pegar duas frases cada uma da caixinha azul, frases que o público escreveu lá fora, vão improvisar uma cena e a qualquer momento tirem as frases do bolso e o desafio é que vocês vão ter que ler a frase e fazê-la encaixar de alguma forma na história que vocês já estão contando. Alguém aí levanta a mão, por favor, e me diga um nome de grupo de WhatsApp. Vani vai casar! Vani vai casar! Vani com V vai casar! Vani vai casar, jogo das frases, valendo! Pedro... Calma! Senta! Senta... Vou preparar um chá pra você... Cara, fala logo o que é! Chacinho, só pra relaxar... Eu não vou relaxar enquanto você não me fala! A Vani... Sei! Eu acabei de receber um convite... Tchá, 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 tchá! Ela vai casar, cara! Vani vai casar! Vani com V de Vani! E os pais da Vani, o Valério e a V... Obrigado pelo chá! Eu sabia que esse dia ia chegar, eu tava me preparando! Afinal, eu gosto de colecionar tampas de caneta! E eu dou nome para elas! E adivinha qual o nome de todas as 200 tampas de caneta que eu tenho? Vani! Cara... Comigo não tem que atuar, eu sei que você está destruído... Deixa eu ver o convite? Vani, vai, 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 vai... Vani vai casar, Vani com V... Será na igreja do centro, eu estarei lá! Não, não, não... Eu estarei lá! Não tente me impedir! Minha filha, eu queria só, antes de entrar, dizer que eu fico muito feliz de que você não tenha entrado aqui com aquele seu ex-namorado! Ai, pai, isso é águas passadas! Eu sei, mas... Vani! Vani! Porque você... Tem um mendigo aqui pensando... Ai, o que foi? Você está aqui, eu vou casar, eu vou casar, como eu estou de branco, eu vou casar! O Pedro! O que é que tem o Pedro? Para de falar do Pedro! Ele vai vir! Ele vai vir! Ele vai vir! Mas o que é que você faz vir vir? Você tem que ter muito cuidado! Um pão na chapa, por favor! Eu vou aproveitar! Eu sei que ele é... É um mendigo mesmo! É que tem uma paduca baixinha aqui do lado da igreja! Tenha cuidado, o Pedro vai vir e ele vai acabar com tudo! Eu não vou parar de casar por causa disso, papai! Não é por causa dele que eu vou desistir do meu casamento! Aliás... Ai, a porta abriu! Ai, tá todo mundo me olhando! Ai, tá todo mundo me olhando! Eu sorri a cena! Ai, tá todo mundo me olhando! 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 Papai, você pode, por favor, ficar esperto na porta? Cara, pare o casamento! Puta que pariu! O que é que teu ex-namorado tá fazendo aqui? Eu não sei! Ele é muito louco! Ele não para de pensar em mim porque eu sou lindo e incrível! Não se preocupe! Desculpa, desculpa, ser lindo e incrível, querido! A Vani já não é sua! Escuta bem o que eu vou falar, Pedro! Isso! Me sinto produtiva! Eu nunca me senti tão produtiva como agora com a Vani! Eu sinto que até tô grávida, né, amor? A gente vai casar porque ela tá grávida! E você vai embora! Eu só quero dizer uma última coisa! Você lembra, Vani? Meu pãozinho, não! Se você, depois disso que eu falar, realmente quiser casar, tudo bem! Eu vou embora pra nunca mais voltar! Nada que você falar vai me fazer mudar de ideia! Vamos ver, então! Nada! Nada! Fala rápido! É impossível que você faça mudar de ideia! Vamos embora! Minha filha, calma! Vani! Meu celular quebrou! Coitadinho! Eu caso com você! Jogo das frases! Nesse mundo tecnológico, um celular pode acabar um casamento, né? Olá, nós somos os Barbixas, obrigado por assistirem o nosso vídeo, nós só temos alguns favores pra pedir pra vocês! Se você gostou, se inscreve no nosso canal pra ter mais vídeos! Se você quer assistir mais vídeos agora, tem mais vídeos agora pra você assistir! Se você curtiu, dá like no vídeo! E não esquece também de compartilhar, se você gostou, e se você não gostou também, compartilha, por que não? Eu já falei pra gente se inscrever? Já, já, já. Já falou? Já falou pra você? Você tá falando com quem? Oi? Oi?